Não, sabe o que é, Dani? Olha, eu não tô querendo ser pessimista. Mas vamos supor que você não pegue nenhum dos três lugares. E aí, você já pensou nisso? Claro que já. Eu pego kart, pego equipamento, pego roupa, vendo tudo e pago teu pai. Então quer dizer que se você pegar qualquer lugar na corrida, tá tudo certo com a grana no final? É exatamente isso. Eu posso pegar até o último lugar. Opa, peraí, isola, isola. Mas eu posso pegar até o último lugar que fica tudo bem. E não? O que foi agora, hein? É que eu tô com medo. Tô com medo do meu pai dar pra trás nessa história toda. Não, não, olha, se você explicar pra ele direitinho, se você colocar todas as vantagens que ele vai ter, eu tenho certeza que me topa, Nina. É bobagem minha, esquece, tá? Não desanima por causa disso não, tá? Falava de honra que eu não entendi esse lance da minha avó, hein? Te chamar lá pra te dar uma dura, hã? Não dá o quê, Beni? Uma dura, uma prensa, um arroz. Quero dizer uma coisa, o que ela queria exatamente com você, hein? Ah, ela falou lá umas coisas, falou do Júlio, falou da tua prima que é noiva dele. Ah, é? Ah, então já tô entendendo. Isso aí é uma armação da Bruna. Claro. Naturalmente, quando ela chegou lá, viu você assim, quer dizer, assim, bonitinha, charmosinha, cheirosinha, né? Ela tratou de se cuidar pra não perder o tal do Júlio, né? Eu conheço muito bem esse jogo. E aí, Benito, eu não tenho nada a ver com o Júlio, não. Tem um charminho, um flertezinho, nada? Não, nada, nada. Ele só foi muito bom comigo, me aprovando no teste. Pra lhe ser franca, acho que nem fui muito bem no tal do teste. Mas ele me aprovou assim mesmo. Aprovou assim mesmo, né? Então, acho bom você tomar cuidado, viu? Porque se a Bruna ficar sabendo dessa proteção toda, aí mesmo é que ela vai armar um esquema contra você. Conheço muito bem essa jogada. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Não sou um homem de dar conselho, não, mas vou te dar um palpite. Saia de perto desse filho. Se afasta dele, procura se manter bem longe dele, né? Se é que você quer manter o seu emprego, né? Ô, Bete, por que você não me falou antes que a Bruna tinha ligado? Ah, eu não tô te entendendo, Júlio. Você não quer atender a Bruna e agora fica nesse sufoco porque ela ligou? Tá, tá, tudo bem, tudo bem, tá. Pode ir embora, vai. Ah, me diz uma coisa. Quem está aí? Hum, tá tudo deserto. A Luísa saiu com o Ciro. O seu guido não veio, né? E o Benito foi buscar a tal Mariana na casa da dona Vitória. Aliás, já devia ter chegado há muito tempo. Bom, tá, quando ela chegar, fala que eu quero conversar com ela. Ok. Oi, Bete. Oi, você não morre mais. O Júlio quer falar com você. Tchau, Benito. É, só com ela que ele quer falar, viu? Só com ela. Com licença. Entra. E então, como é que foi a sua conversa com a dona Vitória? Olha, Júlio, se você não se aborrece, eu não queria falar mais nesse assunto, não. Isso não se importa. Ela ofendeu você? Não, não. Pelo contrário, ela foi até muito simpática comigo, mas... Mas ela deixou também bem claro umas coisas. Ah, Júlio, eu fico sem jeito de falar. Mariana. Olha, eu... Eu preciso saber. Olha, se for uma coisa relacionada com a empresa, ou com o seu trabalho aqui, ou mesmo com a minha pessoa, eu tenho que saber. Oi. Oi. Tudo bem? Oi, Benito. Bruna. Hum? O que é que foi? Não posso entrar na sala do Júlio? Bom, eu, se fosse você para evitar aborrecimento, não entraria, não. Sabe o que você me deixou curiosa, priminho? Mas que cena mais romântica, meu Deus. Meu Deus.